Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o conceito de imagens de controle. Principalmente a gente vai falar sobre o livro da Winnie Bueno, que na verdade é uma explicação do conceito de imagens de controle da Patrícia Rio Collis, justamente desse livro que está aparecendo em destaque aqui atrás para vocês. Eu vou deixar aqui no card para vocês o outro vídeo em que eu falo justamente sobre esse livro da Patrícia Rio Collis, eu faço um comentário geral sobre o livro. Nesse vídeo a gente vai se ater o que é o conceito de imagens de controle e principalmente o que a Winnie Bueno traz aqui no livro dela em relação à vida da Patrícia, à produção da Patrícia, que contribui para a gente refletir sobre esse conceito. Em primeiro lugar, isso aqui faz parte do mestrado da Winnie, então é um texto acadêmico em que ela faz toda uma estrutura baseada numa análise em relação à produção da Patrícia Rio Collis. A Winnie, ela vai fazer um caminho através da vida privada da Patrícia. Por quê? Porque ela já vai trazer essa perspectiva de produção do conhecimento da Collis, que é a partir das experiências vividas. Ao longo do livro da Collis, ela vai trazer muitas experiências das mulheres negras como uma forma de produção do saber que não está na academia, que não está nos espaços de poder eurocentrados. Então a Winnie vai fazer esse percurso, falar sobre a vida privada, sobre os caminhos que a Winnie, desculpem, que a Patrícia Rio Collis produziu, por onde ela passou para poder produzir o seu conhecimento. Então a Winnie vai fazer essa construção para a gente conhecer a Patrícia Rio Collis para além de somente o seu livro. Ela faz essa chamada de atenção de que a forma de produção do saber, uma análise a partir de uma epistemologia feminista negra, é uma epistemologia que busca compreender quais são as experiências vividas das mulheres negras. Então o primeiro capítulo desse texto a gente vai ter toda essa apresentação em relação a Patrícia Rio Collis e a sua forma de produção do conhecimento. No capítulo 2, que é o que nos interessa, ela vai mastigar para a gente quais são os conceitos de imagens de controle. Para a gente pensar imagens de controle, não são somente estereótipos, mas são formas de organizar o comportamento, são imagens, representações sobre as mulheres negras que vão organizar o comportamento das mulheres negras, das mulheres brancas e de toda a sociedade como um todo. A gente vai ter a construção da Collis de algumas imagens das mulheres negras em relação à maternidade. Ela vai construir três imagens de controle em relação à maternidade das mulheres negras. A primeira delas é a Mami, que é aquela imagem da mulher negra bondosa, da mulher negra subserviente, daquela mulher negra que é extremamente obediente, que ela jamais vai questionar os espaços de poder. Essa imagem de controle, a Winnie vai nos dizer que serve para controlar todas as formas de rebeldia, de busca de direitos das mulheres negras. serve para controlar também a questão da sexualidade da mulher negra, porque essa Mami, ela vive somente para servir aos senhores brancos. Ou seja, ela não existe uma vida sexualizada, ela não tem outra vida para além dessa vida da Mami. Então, ela serve para controlar a sexualidade também. A segunda imagem de mãe, a segunda imagem que envolve a maternidade é a matriarca, que diferente da Mami, ela é o oposto. A matriarca, ela é aquela mãe barraqueira, aquela mãe agressiva, que não consegue controlar o comportamento de seus filhos. Logo, por culpa dessa mãe, esses filhos estão perdidos. Para que serve essa imagem de controle? A Winnie vai nos dizer que essa imagem de controle serve para despolitizar todas as formas de busca por direitos sociais desse grupo subalternizado. Isso principalmente acontece nos Estados Unidos nos anos 80, quando a gente tem uma política antidrogas organizada fortemente, que vai construir essa imagem de controle dessa matriarca, que não consegue garantir, por culpa dessa reprodutividade dessa matriarca e da falta de controle dela para com os filhos, que os filhos dela estão perdidos nas drogas. Então, a gente vai ter a matriarca, ela vai ser muito vinculada com outra imagem de controle, que eu já vou falar na sequência, que é a mãe dependente do Estado. A mãe dependente do Estado, ela vem associada com a matriarca, porque é aquela mãe que só teve muitos filhos, ela só teve vários filhos, porque ela queria ter as políticas de acesso, aquelas políticas como no caso do Brasil, a gente teve a política do Bolsa Família. Então, a ideia de que essas mães dependentes do Estado tiveram muitos filhos para viver somente com o dinheiro, o auxílio enviado pelo Estado. As duas imagens, a matriarca e a mãe dependente do Estado, são construídas nesse período dos anos 80 para organizar e mobilizar a população estadunidense para culpabilizar as mulheres negras pela questão das drogas, porque é essa mãe que não consegue educar bem os seus filhos e deixa esses filhos chegarem às drogas, se envolverem com as drogas que vão causar violência na sociedade estadunidense. Não é porque o Estado não garante educação de qualidade, não garante toda uma estrutura de direitos que ele garante para outra parcela da sociedade. Então, a Winnie vai mostrando, então, para a gente como a Patrícia Hill Collins constrói essas imagens de controle para refletir como elas funcionam lá nos Estados Unidos e a Winnie traz para o Brasil para demonstrar como esses conceitos que são estadunidenses, pensado para a realidade estadunidense, se adaptam ao Brasil. A Winnie dialoga com outras intelectuais brasileiras que também fazem as suas próprias interpretações dessas imagens de controle. como a própria Lélia Gonzales. Então, ela vai fazendo essa costura das imagens de controle adaptadas ao Brasil. Vale muito essa leitura. É um livro curto para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Patrícia Hill Collins, ter esse primeiro contato para saber quais são os argumentos da autora, qual é a trajetória da Patrícia Hill Collins, como ela construiu esse conceito de imagens de controle. Vale essa leitura da análise da Winnie Bueno. Eu indico muito essa leitura. Um pequeno comentário sobre o texto da Winnie. Eu aguardo vocês na próxima resenha aqui do Negras Escrituras. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o comentário aqui embaixo sobre o que você achou da resenha, sobre o texto da Winnie Bueno, se você já conhecia ela, se você já conhecia o texto, ou também sobre a Patrícia Hill Collins. e eu encontro vocês na próxima resenha, no próximo vídeo aqui do Negras Escrituras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho